Fala aí galera, tudo bom com vocês? DiamanteCraft aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez vídeo de Clash of Clã Hoje eu vim trazer uma foto que nos chamou a atenção e tem a tendo circuladas e tá sendo circuladas em várias mídias sociais do mundo todo Bom, como o título já nos diz sobre o que eu estou falando, é sobre o coletor de gemas para sua vila Sendo que será possível ou será impossível? Fala até que se essa foto chegar à marca de um milhão de curtidas e de compartilhamento, o coletor de gemas será a mais nova atualização para o Clash of Clã Mas de fato é que se caso essa marca chegar, esse vídeo chegar, no caso esse vídeo, essa foto, ele tem um analístico que pode reconhecer a visualização das fotos, dos vídeos que tem coletor de gemas Enfim, é um milhão, mas agora ele diminuído, chegou mais de um milhão, então ele foi diminuído para 500 mil visualizações 500 mil visualizações chegando, o coletor de gemas será disponível para a nova atualização do Clash of Clã Assim foram rumores que falaram, né? Bom, como nós podemos só falar nessa foto, vamos mostrar para você, né? Como você está vendo aí, essa é a foto aí do possivelmente o coletor de gemas para Clash of Clã Observe, observe aí a foto aí, os detalhes que tem direitos notoriais contidas nela Então você vê que a Supercell, ela também não pode dizer que foi ela, né? Lembrando que foram apenas rumores das mídias sociais e nada é concreto, né? Nada é concretado com o coletor de gemas que vai ser na próxima atualização Mas não custa tentar, né? Curtir e compartilhar Quem sabe a Supercell possa colocar o coletor na próxima atualização Então é essa aí, gente, é o vídeo que eu estou trazendo para vocês, né? E eu vou mostrar para vocês agora o coletor de gemas E você vai ver que tem um direitos notoriais dela Veja aí Vou deixar essa foto aí, passar mais, tá bom? E você vê que é um coletor de gemas muito bem apropriado É muito bem designado Tá na vila, né? Possivelmente foi um teste, né? Possivelmente seja um teste, né? Acho que é assim como os LX, né? O coletor de ouro, enfim Todos fizeram passado por testes, né? Os seus testes aprovados e deram certo, né? Você vê aí que... No custo de tentar, né? Você vê aí que é bem detalhado aqui os detalhes, né? Na vila, na vila do... Não possível vila de algum Quem sabe diretor da Supercell Enfim Que eles são moderadores, né? E o servidor deles, né? Eles primeiro upam um deles Pra depois jogar pra nós Né? A Supercell tem isso pra ir guardado Dentro deles Ele upa deles Testam, verificam Faz o teste e jogam Pra as demais Atualização, inclusive Na Minasura que vai chegar Então essa aí é a foto Aí Esses aí são os rumores Que possivelmente saia Na próxima atualização O coletor de gemas Mas porém Tem que atingir essa marca Mas enfim Não custa tentar Tô compartilhando pra você Pra você compartilhar Pros seus amigos Marcar Seus amigos Comentar aí Se isso é verdadeiro Ou é mentira Você coloca assim Verdade Ou se não Você coloca mentira Tá bom? Só isso Não precisa estar falando Muitas coisas não Só dizer assim Acho que é verdade Acho que é mentira Só coloca assim Tá bom galera? Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Dê like nesse vídeo Por favor Não dê deslike Isso é uma informação Informações contidas Nas mídias sociais Tá cheia de informação A imagem contida Foi essa Então essa é a informação Dê like aí Comenta Compartilha Inscreva o nosso canal É nóis E falou Tchau 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 Tchau